Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, uma terça-feira abençoada, dia 5 de março. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus lhe conceda o que deseja o seu coração. Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, povo lindo de Jesus. Família Pão da Vida, essa família que tem cada dia mais sendo abençoada todos os dias por essa poção. Que já agradecemos a Deus por cada um abrir a sua casa e receber e ser grato ao Senhor por todos os dias. Já é um privilégio amanhecer o dia e dizer obrigada, Senhor. Nós estamos vivendo uma era, pastor, que muitos não podem dar glória, muitos não podem dizer obrigado, Senhor, eu tenho um dono. Então nós temos o privilégio de todos os dias dar glória e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso que é o nosso dono. Então um dia abençoado para você e para toda a família Pão da Vida, os de perto e à distância. Muito bem, amados, queridos, nós queremos pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos falar sobre o casal, sobre a união, né? O casal é, a família é um grande projeto de Deus. E ter um companheiro para a vida toda é uma coisa muito especial. Deus, Ele criou o casamento para ser uma coisa boa, eterno, um relacionamento íntimo, de amor entre duas pessoas. Os dois se tornam uma só carne, como disse o Senhor. E mesmo assim a gente sabe que a vida nem sempre é fácil para o casal. Todo relacionamento enfrenta dificuldades, mas com a ajuda do nosso Jesus, todos podem ultrapassar os problemas. Com amor, perdão, compreensão, oração, os dois vão aprendendo a conviver um com o outro, reconhecer o valor um do outro. E aí encontrarão a felicidade em Cristo Jesus. Agora é importante saber que o principal para um casal ser feliz, amor, é ter Deus na vida. É verdade. O casal foi criado por Deus, Deus fez um homem e a palavra vai dizer que Deus disse, não é bom que o homem fique só. E a palavra diz que Deus criou a mulher para ser a sua adjuntora, porque até aquele momento não havia encontrado ninguém que estivesse diante dele. Machando na frente, ajudando ele. Olha como é importante a mulher na vida do homem. E aí Deus criou Eva e através da desobediência o pecado entrou no mundo, veio a herança adâmica sobre todos nós. Mas nós temos um chamado de reconciliação para caminharmos com Jesus Cristo e entrarmos na família de Deus e sermos felizes. Veja o que está escrito em Malaquias capítulo 2, no versículo 15. Você vê Deus dizendo para o homem e para a mulher que ninguém, quando ele fala ninguém, é ambos, nenhum nem outro. Seja infiel ao seu cônjuge, porque onde existe infidelidade, não existe amor leal. Essa que é a grande verdade. Veja Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9, o que está escrito. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha Deus falando da união. Aleluia. Falando da união, exatamente porque o casal junto, você sabe disso, talvez você que está me ouvindo, é uma pessoa que compartilha do trabalho do seu esposo, da sua esposa. Ambos dão as mãos. E quando você vê marido e mulher num negócio, esse negócio, se tem união, se tem Jesus Cristo, vai prosperar. Aleluia. Não tem como dar errado, vai prosperar. Se os dois estão reconhecendo que Deus é o que abençoa este casamento, a prosperidade é consequência desta união. Veja Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você veja a palavra de Deus dizendo, revista-se do amor, porque o amor é o elo perfeito, o elo perfeito que Deus criou para o casamento. Essa palavra aqui é muito bonita, olha, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúteros. Eita, Deus. Aleluia. Aqui Deus diz que o casamento deve ter um leito honrado. Um leito honrado é onde não há mácula de traição. É onde os casais se respeitam, se amam, um cuida do outro e estão na presença do Senhor. E a palavra vai dizer que eles são abençoados. Aleluia. 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente de mulher. Você está vendo aí? Aleluia. Hoje nós temos muito isso, né? Através do feminismo e de muitos outros movimentos. A mulher buscando a independência do homem. Isso não é bom. O machismo também é terrível. Quando Deus criou, você vê que Deus diz, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é do homem. Quer dizer, um depende do outro. Um ajuda o outro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a palavra vai dizer, mulher, o teu corpo não é teu, é do teu marido. Marido, o teu corpo não é teu, é da tua mulher. Aleluia. Você vê como Deus trata o casal e impede igualdade, né? Vamos ver esses conselhos aqui dessa palavra em Efésios 4, 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. A palavra de Deus dizendo, perdoando um ao outro, mutualmente. A compreensão, o perdão, o entendimento de que nós somos falhos, de que nós temos momentos em que às vezes perdemos a paciência. Para que o cônjuge espere com que aquela pessoa volte novamente ao equilíbrio, para manter um diálogo amoroso. O casal precisa ter compreensão. Especialmente o homem, porque nós vivemos numa sociedade machista. A sociedade sul-americana é muito machista. E nós precisamos entender que a mulher também tem os seus direitos, tem os seus problemas de saúde, tem a sua impaciência. Aleluia. Então na hora que ela disser qualquer coisa, o homem tem que ficar calado, esperar um pedaço, deixa as coisas se normalizarem, para conversar bem direitinho, colocar tudo no lugar. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui a palavra, amor, está orientando porque nós encontramos muitos casais que apesar de serem unidos, eles adotam aquela velha afirmação, o que ele ganha é dele, o que eu ganho é meu. Verdade. Então, chega no final do mês, a esposa não sabe quanto o marido ganha, nem o marido sabe quanto a esposa ganha. Cada um compra as suas coisas individualmente e o pior, quando um precisa do outro, vai pedir um empréstimo como se tivesse pedido um agiota. Existem casais, por incrível que pareça, que até emprestam dinheiro a juros. E isso, irmãos, não agrada a Deus. A menos que esse marido ou essa mulher pegue esse dinheiro para jogar fora. Aí você tem que encontrar lá. Mas quando esse marido pega esse dinheiro para investir no seu trabalho, no crescimento da sua vida profissional, ou para cuidar da família, isso deve ser compartilhado com o maior amor. Efésios 5, 28 e 29, falando dos deveres domésticos. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um, a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você veja que aqui, Jesus, ele fala através da palavra que a mulher trate o marido, cuide do marido como a igreja cuida do Senhor Jesus, com reverência, com respeito. E o marido trate a sua mulher como Cristo faz com a igreja. Olha que comparação forte, amor. Deus dizendo assim, você quer ter uma vida plena de felicidade? Então trate a sua mulher com o amor com que o Senhor Jesus trata a igreja. Meu Deus, como é importante. Aí também Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Nós vivemos numa sociedade tão machista que, às vezes, alguns homens acham que lavar um prato, ajudar a lavar uma louça... Desonra. Lavar um... é uma desonra, não é desonra. Aleluia. Não é desonra. E Deus, ele é muito claro quando ele fala com relação a um dos cônjuges ser crente... E o outro não ser. E, às vezes, a mulher se apaixona por um homem ou o homem por uma mulher, Sendo que um está nos caminhos de Deus e outro está totalmente fora do caminho. Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se põe em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça é a maldade. E a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Pronto. Muitas irmãs falam assim, pastor, e quando a gente aceita Jesus, Depois de casado, ninguém era crente, a esposa aceita, ou o esposo, E o cônjuge não é. Diga, aí é a hora de orar e tomar posse da palavra, né, de Atos 16, 31, Quando a palavra diz, aceita o Senhor Jesus, salva-te a tua casa. A verdade, meus amados, é que a briga entre casais é o principal método usado pelo diabo para destruir a vida da família. Quando o casal começa a brigar, que já não se ama mais, que falta o respeito, Aí o inimigo está ganhando terreno. Verdade. Mas quando o casal compreende que o amor é entre eles, é o fortalecimento da família, dos filhos, da união, Da prosperidade, do crescimento espiritual e material, esse casal vai muito bem. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4, 5, 6 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É lindo, não é, você passar isso, lindo, não é? E é verdadeiro, não é? É, fala sobre o amor fraternal que deve ter entre o casal exatamente esse amor fraternal, não é? Por quê? Amor de companheira. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 19, 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Você veja que Jesus está dizendo, ninguém separe. Quando ele diz ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém pode se separar. Olha o que fala aqui, isso aqui é lindo, olha. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Você é excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Recebeu a bênção do Senhor. Você é minha bênção. Quem encontra uma esposa recebeu algo excelente. Né? E quando Deus vai formar uma família tirado de duas famílias, olha o que é que ele diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e ele se tornará uma só carne. Aqui Deus já manda que o homem se desprenda da família para constituir uma nova família. Né? E você tem que entender que quando Deus falou isso aqui, ele não estava dizendo, filho, largue sua mãe, filha, largue sua... Não, não. Deus estava dizendo que é a formação de uma nova família. E ele estava dizendo, não separe o homem o que Deus uniu para que os laços familiares não sejam motivo para a separação, amor. Para a separação. Por quê, pastor? Porque às vezes a opinião de pessoas externas vai atrapalhar um casal que está em construção. O que é um casal que está em construção? É um casal que está se adaptando um ao outro, está se conhecendo. Você tem que ver que o casamento, ele é formado de duas pessoas criadas com culturas familiares totalmente diferentes. Eu fui criado de um jeito, a pastora Jóssia Neto foi criado de outro. A educação que ela recebeu não é mesmo a minha. Né? Então nós temos que entender isso, que foi completamente diferente. Aí ela vem morar comigo e ela na casa dela, desde pequenininha, era chamada da princesinha do papai. Não era aqueles mimos todos. Então quando ela vem, aquele homem, no caso eu passei a fazer parte da vida dela, eu passo a ser para ela um protetor. A proteção que ela tinha do pai, dos irmãos, agora ela tem que ter minha. É por isso que as mulheres amam homens que as protegem. Porque elas se sentem inseguras. Aleluia. Quando uma mulher tem um homem que despreza, que não protege ela, que não defende ela, para ela é uma decepção muito grande. Porque desde criança ela foi criada sendo protegida pela família. Não é assim que funciona? É verdade. Pois é, meus amados, nós vamos orar agora e vamos orar pelas famílias, vamos orar para que o Senhor, nosso Deus, Ele dê a você que está conosco, especialmente a você que está tendo problemas no seu casamento. É você homem, você mulher, que o Senhor te dê sabedoria para entender que a reconstrução, a restituição, a restauração de um casamento parte do princípio da renúncia. Casamento é renúncia. A primeira renúncia que você faz quando você casa é renuncia a ser solteiro. A partir de agora a minha vida não é mais uma vida eu e eu, é uma vida compartilhada, é eu e minha esposa. Entendendo que essa mulher foi Deus que colocou na sua vida. É, exatamente. Vamos orar e vamos pedir a Deus a santa proteção dos céus. Vamos orar e dizer para Deus, Pai querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Tu és o Deus da família, Pai. Sim, meu Pai. E nesta oração nós queremos orar pelos casais que estão em crise e pelos casais que vivem felizes, Deus. Para que o Senhor os abençoe cada vez mais. Que eles encontrem a felicidade em cada olhar. Que possam olhar um para o outro, Deus, e ver a Tua imagem e a Tua semelhança. Ah, Pai querido, que a solidão nunca acompanhe o casamento das Tuas filhas e dos Teus filhos. Que eles sintam necessidade de estar um próximo ao outro. Que eles sintam vontade de compartilhar a Sua vida, de gerar filhos, formar família e serem felizes. Que eles vejam, Senhor, na pureza de uma criança, a pureza do Seu amor. Que eles possam olhar um para o outro e dizer assim, foi Deus que me deu você. Foi Deus que teve misericórdia de mim e colocou você na minha vida. Para mim cuidar de você e você cuidar de mim. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor restaure os casamentos avalados. Que o Senhor restitua aqueles casamentos, Deus, que já foi dado por finalizado. Mas Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus da reconstrução. Tu és o Deus, Pai, que pode todas as coisas. Abençoa, Deus, os casais que nos acompanham, os casais da Igreja Pão da Vida, de perto ou à distância. Estende a Tua mão poderosa, derramando sobre as suas vidas amor, sabedoria e prosperidade. Muita saúde, Pai, muitos anos de vida. Tu sabes, Deus, quantas pessoas estão ouvindo esta oração e estão tristes. Mas que nesta oração elas possam sentir que o nosso Deus é poderoso para reconstruir. O nosso Deus é poderoso para restaurar. O nosso Deus é poderoso para ressuscitar o amor que eles imaginam que já acabou. Que a palavra não dá mais, não te suporte mais, não faça parte do vocabulário dos casais. Que eles possam ver, Deus, no sorriso das crianças, o Teu amor por eles. Manifesta, Deus, o Teu amor. Enche de alegria, Deus, os casais que estão nos ouvindo. Toca, Senhor, o coração dos homens e das mulheres. Para que deixem de orgulho, de soberba e voltem um para o outro reconhecendo que foi o Senhor que colocou um no outro na vida deles. Abençoa, meu Deus, nossas moderadoras, moderadores. Abençoa todas as nossas ovelhinhas. Abençoa poderosamente com o Teu multiplicar. Os dizimistas, os ofertantes. Os que têm votos e propósitos com a Tua obra. Abençoa, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a todos que desejam abençoar esta obra. É o nosso pedido, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Casal feliz, Deus feliz. É, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Receba essa oração. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like. Compartilhe. Mande para outros casais. É, Senhor. Deus abençoe. Eu quero profetizar você, mulher. Você, mulher que ama Deus, ama a Sua Palavra. Nos ensina. Que está esperando em Deus a salvação do seu marido e dos seus filhos. Eu profetizo que a Palavra de Deus irá se cumprir na sua vida. Você aceitou Jesus e todos da sua família serão salvos, como diz a Palavra do Senhor. Receba, creia e continue orando e jejuando em prol disso. Deus abençoe. Nosso coraçãozinho, amor. Cheio de amor. Nosso coraçãozinho, cheio de amor por Jesus Cristo e por vocês. E por vocês. Beijo no coração em todas as nossas ovelhinhas. Daqui a pouco, o pastor Gabriel Batlo e o bom dia, Jesus. Aí vem o culto no lar com o pastor Chico, pastora Anjo e logo depois, meio-dia, o pocinho de Jacó. E hoje tem fonte dos que clamam. E hoje tem também pastora Jó Solete e a missionária Adriana Carina no fonte dos que clamam a partir das duas da tarde. Muito obrigado a todos. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Beijo no coração. Beijo. Beijo, minha preta. Fica na paz do Senhor Jesus. Esteja com a gente no canal Igreja Pão da Vida Moçoró. A partir de meio-dia, com a campanha É Só Vitória. Deus abençoe, igreja.